Nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com Alfredo Neto, porque muitas ocorrências registradas aqui em 3 agosto nos últimos dias, e olha só gente que absurdo, um homem de 57 anos, ele foi preso após a filha denunciar por importunação sexual. Alfredo Neto conta pra gente esta ocorrência absurda registrada aqui em Três Lagoas ontem. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira. Caso esse que ganhou notoriedade a partir das 20 horas de ontem, quinta-feira, assim que a Força Tática da Polícia Militar junto com o Conselho Tutelar foram chamados por uma professora de uma escola estadual que ouviu da aluna de 15 anos os relatos de que desde os 10 anos ela vem sendo importunada sexualmente pelo pai e que na data de ontem ela tomou coragem para denunciar o caso após mais uma investida do homem de 57 anos que aproveitou que a menina estava se trocando para poder ir para a escola quando ele tentou passar as mãos nas partes íntimas da própria filha. Segundo a adolescente, ela teria reprimido o pai, só que mesmo assim ele teria tentado novamente até que a mesma conseguiu se desvencilhar dele e seguir para a escola aonde ela relatou para a professora o que teria ocorrido. Após conversar com os diretores e também com o Conselho Tutelar, essa professora junto com o Conselho Tutelar e também junto com a Polícia Militar foram até a residência aonde a adolescente vive com a mãe e também com o próprio pai que seria o autor desses abusos. Na residência o homem teria negado para os policiais e os conselheiros tutelares a ação delituosa, mas a informação da menina que desde os 10 anos o pai vem fazendo essa investida foi corroborada pela irmã mais velha que tem 26 anos e é enteada do suspeito. A mesma disse que também teria sofrido esses abusos por parte do padrasto e que até sido filmada durante o banho por ele já havia sido e que o mesmo já teria investido contra ela por várias vezes e que ambas teriam medo de denunciar a menor por conta da mãe de sofrer alguma represada por parte do pai quanto a enteada que tinha medo de dizer porque o mesmo tinha uma arma de fogo. De posse dessas informações, a Polícia Militar começou a fazer umas buscas na casa aonde foram encontrados vários cartuchos carregados para a espingarda calibre 36 e uma espingarda calibre 36. Para os policiais militares, o homem de 57 anos disse que a espingarda ele teria desde 2014 e teria pego no valor de uma dívida a qual uma pessoa deveria para ele e teria dado o armamento como forma de pagamento. O homem recebeu voz de prisão por posse regular de arma de fogo posse regular de munições de arma de fogo e também por importunação sexual duplicada já que são os dois boletins de ocorrência e feito pelas duas vítimas tanto a filha de 15 anos quanto também a enteada de 26 anos que aproveitou o ensejo para poder fazer a denúncia e corroborar com esse inquérito que foi aberto pela Polícia Civil e vai ser investigado pela Dan, a Delegacia de Atendimento à Mulher. E lembrando que esses casos, Ana, muitos acabam sendo colocados debaixo do tapete e as vítimas acabam sentindo medo de delatar por conta dos autores serem pessoas próximas, pais, padrastos, tios, amigos da família e infelizmente a vítima acaba carregando esse pelo nas costas. E fica essencial as vítimas terem esse canal de conversa fazer esse tipo de confiança com os professores ou com alguém que possa passar para frente essas denúncias para que seja investigada e essas vítimas parem de sofrer esse tipo de abuso que acabam sendo vítimas dentro do próprio Larana. Obrigado. Obrigado.